Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar a Caça Talentos. Eu sou a Thais Targa e ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar de transformação digital, de chat GPT, inteligência artificial, futuro das profissões e muito mais. E eu trago nada mais, nada menos que o Alan Costa. O Alan, ele é cofundador da AAA e é também mentor, empreendedor, palestrante. O que mais que você faz, Alan? É um dos profissionais mais multi-carreira e produtivo que eu conheço. Então, desliga tudo, vem, porque esse bate-papo vai ser incrível. Alan, o que eu esqueci de falar que você faz, que é importante. Eu acho que essa carreira multifacetada, ela é decorrente de algumas escolhas que eu fiz ao longo da vida. E essas escolhas, isso é importante, elas sempre têm que estar muito conectadas com a tua própria personalidade, com a tua própria percepção e consciência a respeito de você mesmo. Eu sou um cara que preciso de novidade. Eu preciso de desafios novos, de projetos novos, eu preciso estar envolvido em várias coisas ao mesmo tempo. Eu nunca fiz o teste, mas eu provavelmente devo ter algum nível de distúrbio de atenção, porque eu não consigo focar em uma coisa só ao longo da semana inteira. Eu preciso ter essa diversidade. Então, eu, embora tenha começado numa carreira muito tradicional e os meus primeiros 20 anos de carreira foram, seguindo uma carreira executiva, analista, gerente, diretor e etc. Os meus últimos 10 anos, eu tenho 30 anos de carreira, estou com 51, comecei aos 20, foram aí já muito mais num estágio mais maduro de saber aquilo que me traz prazer e que me dá a possibilidade de entregar o meu melhor. Então, eu sou cofundador do Triple A, eu sou hoje vice-presidente de operações e sócio de uma empresa de cibersegurança, a maior empresa de cibersegurança do Brasil, é SH Tecnologia. Eu sou palestrante, continuo viajando pra fazer palestra Brasil afora, sou mentor de várias startups, onde eu sou investidor anjo. E é essa diversidade que me mantém em movimento. E o movimento, pra mim, é uma coisa tremendamente importante. Então, na verdade, o segredo é você estar envolvido com coisas que te dão prazer. Dessa forma, parece meio clichê, mas o trabalho passa a ser aquela distinção de trabalho e férias e tal. É claro que trabalho é trabalho e lazer é lazer, por isso tem duas palavras diferentes. Trabalho e lazer. Mas quando você aprende a amar aquilo que você faz, isso te traz satisfação, isso te traz prazer autêntico naquilo que você faz, puxa, você multiplica exponencialmente a sua capacidade de realizar. É, e você deve ser uma pessoa, não sei, organizada pra lidar com agendas, pra... Que deve ter uns hacks de produtividade aí pra gente. Vou deixar mais pro final. Tá bom, eu sou assim, eu sou meio obsessivo até com algumas coisas, mas faz sentido sê-lo pra poder ter o tempo de fazer tudo que a gente quer. Exatamente. E é um pai também excepcional, é família, então eu realmente te admiro por todos os papéis que você desempenha aí com excelência. E, Alan, falando em chat GPT, né? A gente tava até conversando antes, inteligência artificial. O que você tem pra nos dizer? Veio pra ficar? Qual que é o impacto disso no mundo? Legal. Eu acho que a gente, nos últimos anos, né? Tem vivido tempos em que a cada momento aparece uma moda nova. Se a gente voltar um ano no tempo e nós estivéssemos conversando nessa mesma época do ano passado, a gente estaria falando de metaverso, lembra? De NFT. Metaverso, isso vai mudar o mundo, etc e tal. Eu sou um cara que sempre sou muito precavido e desconfiado desses modismos. Então, metaverso, eu andei fazendo palestras sobre metaverso no ano passado, em que eu, ao contrário da ampla maioria, dizia, pessoal, calma, não é bem assim. Até porque eu, como tem tempo que tô na estrada, há 15, 20 anos atrás, eu já tinha ouvido falar de um negócio chamado Second Life, que nada mais era do que um metaverso versão 1.0. Agora nós temos mais facilidades, mais tecnologia. O metaverso vai ser importante, mas não nessa proporção que estão falando. Mas, com inteligência artificial, eu acho que o hype é ainda pequeno diante do impacto que isso vai ter. Eu tenho dito que eu acredito que a inteligência artificial, a partir do momento da sua democratização, e o chat GPT é o grande responsável por isso, porque tornou isso acessível para qualquer pessoa, você não precisa ser técnico, não precisa ter conhecimento sobre inteligência artificial para usar a ferramenta. Essa democratização da IA vai ter na humanidade o mesmo impacto que a internet teve. Pensa, né? Como era o mundo há 20 anos atrás, sem internet, sem telefone celular, sem conexão, sem fio, aonde você estiver. Eu fazia parte desse... Pois é, você ainda estava engatinhando, né? Não, Alan, eu lembro de uma situação, eu trabalhava na KPMG, tinha recentrado na KPMG para ser headhunter. Nem sabia direito como que era ser headhunter. E eu estava buscando um profissional e eu queria buscar no banco de dados da empresa. E daí a minha gerente falou, aqui a gente não tem banco de dados, aqui a gente caça profissionais. Eu falei, tá ótimo, por onde eu começo? Ela falou, liga lá para São Paulo e fala com as consultoras de lá, elas vão te orientar. Aí eu liguei, falei, olha, eu preciso de alguns telefones e tal. Daí a menina falou, olha, Thaís, você entra no Google e eu nem sabia o que era Google. E daí eu pensei, mas que nome mais esquisito! E falei, Google o quê? Então, eu sou dessa época e realmente, quando eu, por exemplo, vi o LinkedIn pela primeira vez, eu falei, cara, isso ia ter feito uma diferença tremenda lá quando eu era headhunter. Eu não precisava ficar com o headphone ligando para Deus e o mundo para descobrir nome e contato dentro das empresas. Então, na minha vida a internet fez um impacto. É transformador, né? E não só nisso, né, Thaís? Se você for pensar, quero viajar. Onde é que você vai antes de qualquer lugar quando você pensa em viajar? Você vai para a internet, você vai pesquisar o destino, você vai pesquisar. Tudo tem que pesquisar. Pensa, viajava com mapa, né? Mapa, mapa. Você ia para a Europa, tinha que ter uma pinha Michelin vermelhinha de cada um dos países onde você... Ou seja, a internet transformou radicalmente as nossas vidas. E eu acredito que o chat GPT vai ter o mesmo impacto. E isso tem deslobramentos importantíssimos, né? Falando da sua área de atuação, isso transforma a forma como nós precisamos pensar as nossas carreiras. As pessoas falam muito que a inteligência artificial vai destruir empregos. Existe até uma certa celeuma, né? Ah, mas o mundo vai ser extinto pela inteligência artificial. Aí vamos com calma, né? Calma, devagar. É verdade que a inteligência artificial vai destruir empregos? É. Mas determinados tipos de emprego, que são aqueles empregos mais repetitivos, em que você não precisa de habilidades e virtudes humanas para desempenhar aquilo. Eu tenho dito que a inteligência artificial vai nos trazer a oportunidade de sermos mais humanos. Porque por mais que a inteligência artificial esteja muito desenvolvida, alguns aspectos como discernimento, sensibilidade, compreensão ampla de contexto para que você possa tomar decisões ou fazer as coisas, a inteligência artificial não te permite isso, né? Nexialismo, né? Exatamente. A inteligência artificial depende da base de dados na qual ela foi treinada para poder te dar respostas. A gente fez uns testes aí quando o chat GPT começou, e acredito que deva estar assim até hoje. Se você perguntar ao chat GPT, se você fizer o seguinte prompt para o chat GPT, chat GPT, por favor, escreva um poema sobre Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos do Partido Conservador, do Partido Democrata. Ele vai fazer. Joe Biden é um político, vai falar algumas palavras agradáveis numa forma de poema. Se você perguntar em seguida ao chat GPT, pedir ao chat GPT para que ele faça um poema sobre Donald Trump, ele vai dizer que, infelizmente, ele não pode fazer poema sobre personagens controversos da história. E por quê? Isso quer dizer o quê? O chat GPT é democrata, é antirrepublicano? Não tem nada a ver. É porque ele se alimentou de bases de dados que, se a gente voltar no passado recente, eram muito críticas ao Donald Trump e muito favoráveis ao Joe Biden. É a mesma coisa que acontecia no Brasil. Se você pedisse para escrever um poema sobre Lula, ele escreveria, e um poema sobre Bolsonaro, ele não escreveria. Por quê? Porque bebeu de uma fonte que o fez acreditar que aquilo era o correto. Então, essa tendência da inteligência artificial é um negócio muito complicado. Vamos imaginar o processo de contratação de um profissional. Se o chat GPT ou qualquer inteligência artificial se alimenta de uma única fonte, por exemplo, do Instagram do funcionário que você está recrutando, o profissional, isso pode estar enviesado, porque o Instagram é uma única faceta de uma pessoa que é muito mais complexa do que isso. Então, essas coisas ainda me trazem a certeza de que nós humanos ainda continuaremos sendo relevantes por muito e muito tempo, eu não tenho dúvida. Eu creio muito que o chat GPT veio para garantir que a gente sobreviva usando cada vez mais as nossas características humanas, e ele não faz o nosso trabalho, ele facilita tremendamente o nosso trabalho. Você não precisa, de repente, ir no Google, ler um monte de matérias para trabalhar ali com os dados, mas você, usando sua habilidade humana de ser um profissional nexialista, um profissional que tem uma visão crítica perante o mundo também, você consegue extrair o que há de melhor. Perfeito. Mas o ser humano, ele precisa estar ali para treinar o robô, para perguntar para o robô, para fazer uma análise também do que o robô traz, porque nem sempre, eu às vezes uso para escrever alguma coisa, nem sempre o texto vem bem feito. Perfeito. Então, ou eu tenho que arrumar, ou eu tenho que pedir para ele trazer aquele texto com mais emoção, ou eu trago, não, eu gostaria que você trabalhasse esses elementos, ele trabalha os elementos para mim, ele elabora. Mas o que está por trás, pilotando o chat de PT, é você e a sua inteligência humana. Exatamente. Então, e tem muita gente que acha que não, ah, eu fico com medo, vai ficar igual o Google, não sabe o que está falando. Imagina, não sabe o que está falando. Já existem estudos que dizem que desde o primeiro prompt, ele já não traz réplica do Google. Perfeito. Então, imagina depois de 10 prompts, de 10 perguntas diferentes. E eu acho que tem um aspecto importante nisso que você está falando, Thais, que é o seguinte, é muito da natureza humana, a gente se refratário a coisas novas. Isso é humano, as pessoas às vezes se ressentem, puxa e tal, mas não tem que se ressentir, isso é característico nosso. E essa característica refratária, muitas vezes, faz com que a gente tenha esse tipo de pressuposição. Ah, mas isso aí vai tomar o meu lugar, ou isso aqui não é bom porque é igual o Google, ou coisa parecida. A grande sacada para aprender a usar essas novas tecnologias, que hoje é o chat GPT e amanhã vai ser outra, e depois de amanhã vai ser outra, é a gente entender que ou a gente vai aprender a usar isso a nosso favor, ou a gente vai ser atropelado por isso. Essas tecnologias não vão desaparecer, elas vão ser melhoradas e vão ser substituídas por novas tecnologias. Então, a grande dica para quem está nos acompanhando agora é o seguinte, perca o medo dessas coisas, se informe. A melhor forma de eliminar a resistência é adquirindo conhecimento, é porque aí eu começo a entender como é que isso pode ser útil para mim. Porque é claro, se uma pessoa pega o chat GPT e começa a perguntar bobagem, o chat GPT vai responder bobagem. Porque depende, a qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta. E como é que a gente aprende a fazer perguntas inteligentes para o chat GPT? Treinando, testando, estudando, aprendendo a usar. E se você aprende a usar isso com algum nível de maestria, puxa vida, é uma ferramenta maravilhosa. Imagine que você é um pequeno empresário, dono, e isso é uma situação real. Eu fui fazer uma palestra num evento de distribuição de combustível, cujo público da palestra eram os clientes dessa empresa distribuidora de combustível, e em sua maioria é donos de postos de gasolina, com lojas de conveniência, etc. E na grande maioria das vezes, pessoas sem domínio amplo da tecnologia. E eu comecei a mostrar o chat GPT, como é que eu posso dar significado a isso para essas pessoas. Porque a tecnologia tem que ter significado para você, senão ela não faz sentido. Aí eu treinei para fazer alguns prompts que tivessem conexão com o dia a dia daquelas pessoas. Então, por exemplo, eu mostrei, olha, você pode entrar aqui e tal. Imagine se você quer fazer uma campanha para aumentar o ticket médio da sua loja de conveniência no posto. Como é que você pode contar com o chat GPT para isso? Fiz lá um prompt, me cria uma campanha de marketing, me sugira 10 ações que eu posso fazer. Meu posto tem essas características, o meu público tem essas características, e eu gostaria de ajuda para criar campanha. É sensacional, porque ali tem... Ah, não tem a sofisticação que uma agência de... Óbvio que não, e que bom que não tem, porque a agência de marketing continua sendo necessária. Mas aquilo te dá pontos de partida maravilhosos para você. Se você tem uma situação de uma empresa pequena, simples, com que você não tem o domínio da tecnologia, as sugestões ali são suficientes para você criar um monte de coisa que te permitam chegar onde você quer. Então, essa percepção sobre a utilidade que a tecnologia tem, ela é tremendamente importante para a gente não ter medo e conseguir usar na plenitude. Perfeito, perfeito. E eles devem ter amado a palestra. Gostaram, gostaram, gostaram. Depois foi todo mundo para o GPT. Foi bem legal, foi bem legal. Mas uma coisa que também... E eu sempre falo isso, né, Thaís, e se conecta com isso que a gente está falando. Eu falei, sim, muito sobre tecnologia. Aquela palestra especificamente eu dividi em três pedaços. Um pedaço foi uma contextualização das transformações do mundo. É importante as pessoas saberem em que mundo estão vivendo. Um segundo pedaço foi a tecnologia em si, como é que você usa isso dentro do seu contexto. Mas uma terceira parte, isso todas as minhas palestras têm, quando eu tenho a oportunidade de falar para públicos maiores, é conecta-se com o ser humano. Porque é isso que a gente estava falando até agora. Se você não entender que é você quem vai usar, que é você quem vai entender quais são as potencialidades que aquilo tem, isso não vai chegar a lugar nenhum. Eu posso passar um dia falando sobre chat de GPT. Ah, olhei, que legal. Se eu não entender que sou eu que tenho que internalizar aquilo para usar aquilo a meu favor, não serviu de nada. Então, aí a gente tem que pensar um pouquinho também em como é que está o nosso modelo mental, como é que a gente está enxergando essas tecnologias. Será que a gente, a priori, enxerga como ameaça? Se eu enxergo como ameaça, eu tenho razão. E ao me sentir ameaçado, eu vou ser refratário. Se eu enxergo como oportunidade, a minha possibilidade muda completamente. E você vai extrair o melhor. Exatamente. E falando em futuro do trabalho, futuro das profissões, o que você tem para nos dizer aí? O que vem pela frente? O que podemos esperar? Agora é o momento bola de cristal, assim, né? É, a gente não tem como saber, né, Thais, como você disse, né? A gente não tem a bola de cristal que a gente gostaria de ter, que bom se tivéssemos, né? Mas a gente consegue ler sinais que nos dão indicativos bastante consistentes daquilo que a gente pode esperar no mundo do trabalho. As profissões do futuro, o profissional do futuro, ele cada vez mais passa a ser um profissional que vai ter que dominar habilidades e desenvolver atitudes do que dominar técnicas ou tecnologias. porque a técnica e a tecnologia cada vez mais se transformam numa commodity. Ela está acessível a qualquer pessoa. O que vai fazer a diferença nesse profissional do futuro, portanto? É a capacidade que ele tem de usar essas tecnologias a seu favor, né? De certa forma, desde que tecnologia começou a se tornar exponencial e muito presente na vida das pessoas, essa transformação vem acontecendo. Mas agora, com inteligência artificial, isso vai tornar ainda mais presente. Então, se alguém está nos assistindo nesse momento tentando imaginar como é que eu me preparo para esse mundo, eu diria o seguinte, desenvolva suas habilidades humanas, porque é isso que vai fazer a diferença. Desenvolva a sua capacidade de ter uma visão de mundo ampla, uma visão de contexto, como você fala muito, né? Se transforme numa pessoa anexialista, que comece a ver sentido nas coisas, como é que as coisas se conectam, aprenda a fazer conexões. E o mais louco disso, né, Thaís, é que essas coisas não se ensinam na faculdade, nem nos cursos que você faz por aí afora. Isso se aprende com experiências diversificadas, né? Você falava no começo da minha capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso também tem muito a ver com a forma como eu enxergo a minha capacidade de fazer a diferença onde eu estou. Então, profissionalmente, eu tenho várias coisas que eu gosto de fazer, como falamos no início. Mas não para aí. Eu, pelo menos duas vezes por ano, invisto o que for preciso, e invisto, a expressão é essa, para viajar ao exterior. E cada vez para lugares diferentes. Por quê? Porque isso é importante para que a minha visão de mundo possa ser cada vez mais ampla. Eu tenho hobbies que eu não abandono. Por exemplo, eu na minha casa tenho um estúdio de música. Um estúdio mesmo. Você tem isso também? Pálco montado, bateria, guitarra, contrabaixo. Meu filho toca bateria, a gente toca junto, etc. Por quê? Porque a música me dá a possibilidade de estar em contato com um mundo que é muito mais sensível, digamos assim, tem muito mais sensibilidade do que o mundo cotidiano em que a gente está falando de tecnologia, etc. Isso me traz habilidades que são importantes no meu dia a dia. Eu ando de moto. Viajo de moto pelo menos uma vez por ano. Eu faço uma longa viagem de moto. Agora, a viagem de 2023 é uma viagem para a África. Nós vamos andar de moto na África do Sul, Namíbe e Botsuana. Por quê? Porque puxa a moto me dá a capacidade de aprender a lidar com desafios, aprender a lidar com situações não previstas. A moto me dá a capacidade de reflexão que o dia a dia não nos traz pela correria. A gente está sempre com mil coisas ao mesmo tempo. Quando eu passo 12 horas em cima de uma moto ao longo do dia, são 12 horas em que estou eu, a estrada e o capacete. Eu não tenho para onde correr. O único lugar para onde eu posso ir é para dentro de mim mesmo. Então, isso me traz a possibilidade de reflexão, de analisar minhas escolhas, etc. Nós tivemos uma situação há cinco anos atrás, a nossa viagem, que foi eu e um amigo meu, foi para a Rússia. Nós fizemos a rota transsiberiana de moto. Sabe-me de Moscou, fomos a Vladivostok. E quem já teve a oportunidade de ir à Rússia sabe que encontrar pessoas que falam inglês na Rússia é muito difícil mesmo em Moscou. Então, você imagina no meio da Sibéria. E nós tivemos uma moto, uma das duas motos, ficou sem embreagem, quebrou a embreagem, próximo a uma cidade chamada Omsk, que só quem já jogou War sabe onde fica. Porque lá no tabuleiro de War... Exatamente. No tabuleiro de War, você tinha lá um território chamado Omsk, que você podia conquistar. É uma cidade no interior da Rússia, em que Dostoyevsky ficou exilado por um tempo. E ele escreveu um poema enquanto estava em Omsk, dizendo o seguinte, entre outras coisas, esse local é tão desgraçadamente quente e empoeirado que até os cachorros fogem daqui. Como é que você conserta a embreagem de uma moto BMW em Omsk? Então, você tem que se virar nos 30, você tem que improvisar, você tem que usar a tecnologia, que para nós é importante com o Google Translator para conseguir conversar e tal. Então, isso tudo são experiências que te trazem elementos que a priori você pode não perceber. o impacto que isso vai ter na sua vida profissional, mas que são determinantes para formar a tua personalidade, a tua capacidade de interagir com esse mundo super complexo. Isso provavelmente acontece com você também, Thaís, e deve acontecer com muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora. Muitas vezes você começa a falar sobre um tema, sobre o qual você nunca falou, você está conversando, e as pessoas trazem um tema para a mesa, e você começa a falar, e quando você para de falar, você... Caramba! Eu nem eu sabia que eu sabia tudo isso sobre isso. É verdade. Por quê? Isso acontece muito comigo. Porque isso é experiência de vida, isso é coisa que você vai acumulando ao longo da vida, em termos de experiência, conhecimento, etc., que quando precisa, está lá. Mas você nunca sabe quando vai precisar, a não ser no momento em que a necessidade surge. Exatamente. Isso é meio mágico, mas é um negócio muito legal. E eu faço muita live, né? E na live vem pergunta que você não está preparado. E de repente você começa a discursar sobre aquilo. Vem outro e eu falo, cara, eu não sabia que eu sabia tudo isso. É a tua coleção de habilidades e experiências que te dá essa capacidade. E eu gosto de fazer umas... Eu não sou assim, não viajo tanto quanto você, mas eu entro nos programas de índio, fazer uns retiros de silêncio, sabe? É sensacional, já fiz isso também. Já fez. Que eu acho sensacional. Em 2013, quando eu deixei a vida executiva e fui para a vida empreendedora, eu tive um período de reposicionamento. Eu passei 20 anos acreditando que a minha vida era ser executivo de grande empresa. Ser empregado, trabalhar para alguém, ter uma carreira e tal. E isso aconteceu rapidamente. Eu com 30 anos me tornei diretor do SEBRAE, a instituição que eu trabalhava aqui e tal. Isso acabou acontecendo muito rápido. E quando eu fui fazer essa migração, eu precisei reconfigurar muitas coisas dentro das minhas premissas de mundo. E nessa oportunidade eu fui ao Nepal e fiquei 10 dias no monastério budista. em silêncio, com os monges. Com os monges, entre aspas, claro. Eu era um intruso na rotina, mas eu podia acompanhar os rituais de manhã, o processo de meditação, fazia as refeições com eles, etc. E foi muito legal porque isso me deu a oportunidade de fazer algo na época. Quando eu cheguei no monastério, e foi uma coisa muito doida, porque eu tive síntoma de burnout nessa época. E aí, quando eu fui diagnosticado com burnout, eu me lembro do dia, foi 5 de dezembro de 2013. Eu saí do consultório do psiquiatra, cheguei em casa, abri meu computador e pensei, eu quero ir para o lugar mais longe que eu consegui imaginar, eu quero sumir do mundo. E o lugar mais longe que eu imaginei foi o Nepal. Eu vou para o Nepal, ninguém vai para o Nepal, eu vou lá para o Nepal, tem umas montanhas, Everest, não era moda nessa época. Não, não era moda, 10 anos atrás, ninguém falava disso. E eu fui para lá sem uma agenda. Eu vou para o Nepal. Aí, como eu vi lá que tinha muito, se falava muito de budismo lá e tal, eu fui fazer um curso de budismo lá em Katmandu. No curso de budismo, que foi no final de semana, eu descobri que nas montanhas, nos arredores de Katmandu, ficava o maior monastério budista da Ásia, o monastério de Copan. E eu fui bater na porta do monastério, literalmente. Sabe aquelas portas gigantes, com aquele arco de metal que você bate? Foi exatamente aquele cenário. Eu bati, fui de táxi até lá, bati, apareceu um monge, eu falei, eu queria ficar aí, o cara falava inglês, não, mas só quer ficar com o tempo? Não, uma semana, dez dias? Não, pode ficar, tudo bem, não tem problema. Paguei lá uma quantia irrisória em dinheiro para eu ocupar um quarto lá e fiquei lá. E durante essa experiência, quando eu cheguei no monastério, havia no monastério uma lojinha, tipo uma lojinha de conveniência, muito simples, mas com coisas como os monges têm uma alimentação muito regrada. então ali tinha biscoito para comprar, tinha ali itens de necessidade básica, sabonete, pasta de dente, etc. E eu vi uns cadernos e umas canetas. Eu comprei dois cadernos daquele, comprei duas canetas daquela, e num dos cadernos eu escrevi em cada página uma pergunta para a qual eu gostaria de ter resposta e não tinha naquele momento. Foi insumo para as minhas reflexões. Esse caderno eu tenho até hoje, vira e mexe, eu volto a ele, vou lá visitar e tal. E no outro caderno eu escrevi o meu obituário. Hoje morreu Alan Costa. Eu imaginei que eu ia morrer com 100 anos, 12 de maio de 2072, e comecei a descrever a história de Alan Costa nasceu no Rio de Janeiro, blá, 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 fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Até os 40 anos eu fui escrevendo uma história que eu conheci. Dos 40 aos 100, eu tive que escrever uma história que eu não conheci. E aí é muito doido também, porque você começa a olhar para a sua própria vida em perspectiva em terceira pessoa. E aí você começa a olhar, caramba, mas o que eu quero para essa pessoa aqui? Puxa vida, é um exercício maravilhoso. Eu até hoje volto lá, vire e mexe, vou lá ver como é que as coisas estão andando em comparação àquilo que eu determinei lá atrás. Então, como você dizia, essa coisa de, por exemplo, às vezes ficar em silêncio, retiro de silêncio. Isso é fantástico. A gente perdeu a capacidade de estar em contato com a gente mesmo. E aí às vezes a gente está, e eu vejo isso todo dia com profissionais à minha volta, às vezes a gente está ansioso, ansiosa, angustiado, angustiada, meio deprimido, meio borocochô, e não sabe por quê. Claro que não sabe. A gente não para para refletir sobre isso. A gente não para para pensar se a gente está indo na direção que quer, se a gente está fazendo as coisas que gosta, se a gente consegue gostar daquilo que faz. Eu também falo muito isso. Nós fomos enganados por muito tempo, e é enganados e enganadas mesmo a expressão, porque as historinhas bonitinhas de internet nos levaram a acreditar que o segredo da felicidade é fazer aquilo que você ama. E aí, por exemplo, eu adoro música, gosto muito de tocar, cantar, mas eu sou um guitarrista terrível. Então, por mais que eu ame esse negócio, eu não consigo viver de música. Eu preciso ter outra forma de vida profissional para poder ter o lazer da música. Eu acho que isso é terrível, porque a gente, efetivamente, é muito difícil você conseguir viver daquilo que você mais ama. E isso gera o quê? Ansiedade, depressão, todos esses males da vida moderna. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Ao contrário, se você pensar que o segredo dessa história toda é você encontrar formas de amar aquilo que você faz, a história muda completamente. Exatamente. E em algumas situações, pode ser que você não seja capaz de amar aquilo que você faz. Está tudo bem. É o sinal de que você precisa encontrar outra coisa para fazer que você seja capaz de amar. Mas essa inversão aí dessa equação, eu acho que é determinante para a gente enxergar as nossas possibilidades de ter uma carreira longa, prazerosa, feliz, bem remunerada. Até porque, né, Thaís, uma coisa vai se conectando na outra. Como é que eu posso ser bem-sucedido no que eu faço se eu odeio o que eu faço? É absolutamente impossível. Você não tem como ser bom e boa no que você faz se você não gosta daquilo que você faz. Então, se você não aprender a amar aquilo que você faz, sinto muito. Você vai viver a vida trocando tempo por dinheiro num ambiente de profunda mediocridade. Exato. Mediocridade no sentido do médio. Mediocre. É medíocre. É mediano. Eu vou viver uma vida mediana com salário mediano, com cargo mediano, numa empresa mediana, fazendo alguma coisa muito mediana, porque eu não consigo encontrar formas de potencializar isso a partir do ponto em que eu aprendo a amar aquilo que eu faço. E quando você curte, pensa assim, né, qual é a coisa? Hoje você falou, né, você também é um pai, presente e tal, e procuro ser, até porque, de novas experiências, eu, quando o meu primeiro filho nasceu, o Luca, o Luca hoje tem 20 anos, está na faculdade, quando o Luca nasceu, ele nasceu em julho de 2002, em setembro de 2002, eu fui para a Inglaterra fazer meu segundo mestrado e fiquei um ano morando lá e ele aqui com a mãe. Então, eu sinto muita falta de coisas que eu não vi o Luca fazer. Eu não vi a primeira engatinhada, eu não vi a primeira palavra, eu não vi o primeiro dente que caiu, eu perdi essas coisas. Isso não volta mais. E, quando o Mariana nasceu, eu estava no auge da minha carreira de palestrante, eu tinha feito, no ano anterior, 117 palestras em um ano. Então, aí você faz a conta. E em cidades diferentes, né? Em países diferentes. A palestra na Colômbia, a palestra nos Estados Unidos, a palestra na Argentina e Brasil afora, nos rincões mais distantes. Então, é aquela coisa, avião, hotel, avião, hotel, avião, hotel. Eu parei, olhei e falei, não quero isso para mim. Por quê? Porque eu não queria, com o Mariana, que é minha filha de seis hoje, passar pelo que eu passei com o Luca. Era um outro momento, era um momento de construção de carreira. Hoje, eu estou numa fase de poder fazer, mas escolha justamente porque lá atrás eu fiz escolhas difíceis que me levaram na direção de desenvolver uma carreira legal. E aí, buscar esse equilíbrio e essa proximidade com a família, com filhos, com marido, mulher, namorado, namorada, é extremamente importante. E aí, o exemplo que eu ia dar quando nós falávamos de amar aquilo que você faz e nisso você fica muito bom e muito boa, pensa assim, quem está nos ouvindo e nos assistindo agora, todo mundo na vida já esteve apaixonado em algum momento. E quando você fica apaixonado ou apaixonada, você é capaz de mover o mundo para agradar aquela pessoa. Por quê? Porque você ama profundamente aquela situação, aquela pessoa, aquele momento. claro que o estado de paixão é um estado de consciência alterado, mas se essa paixão vira amor autêntico e a melhor forma que eu encontro de definir amor autêntico é pensar no amor pelos filhos, você é capaz de fazer o que for preciso para que aquelas criaturinhas que você colocou no mundo possam ter uma boa vida, ser felizes, ser bem informadas, etc. É o mesmo raciocínio no trabalho. Se você amar muito o que você faz, você vai ser capaz de fazer o que for preciso para que você seja muito bom e muito boa no que você faz, para que você encontre caminhos para se desenvolver, para entregar o seu melhor. Essas coisas acabam se conectando todas. Eu digo que os profissionais de sucesso que eu conheço, talvez não a vida profissional toda, mas em algum momento eles foram até obcecados por aquilo que eles fazem. Sem dúvida. A gente fica ali obcecado. Sem dúvida. Eu lembro quando eu entrei no marketing digital. Eu só falava disso. Eu me tornei até irritante. Mas faz parte. Eu gostava tanto. Porque você gostou demais daquilo, é isso. Eu queria tanto aprender que eu só lia aquilo, só falava aquilo, só fazia curso de marketing digital. E aquilo transformou a minha vida. E tem uma outra falácia também, que é assim, o pessoal fala muito do talento. Pô, fulano tem talento. Pô, Thaís é talentosíssima. Consegue desenvolver uma metodologia de encontrar talentos ou desenvolver uma metodologia de marketing digital. Por trás de cada pessoa, entre aspas, talentosa, existem horas e horas e horas e horas e horas de dedicação, de preparo, de estudo, de aquisição de competências. Quando a gente fica muito nessa vibe do talento também, e eu acho que isso também é um outro fator que nos dá muito, essa ansiedade do mundo moderno, ah, mas eu não tenho talento. Dane-se, você não precisa de talento, você precisa mobilizar a tua energia para adquirir as competências necessárias para que você desenvolva esse, entre aspas, talento. Histórias aí que todo mundo conhece, Oscar Schmidt, o Monsanta, ele próprio falava, quando jogava basquete, minha Monsanta não tem nada de santa, minha mão é treinada. E eu depois todo mundo vai embora, eu fico aqui dando mil arremessos a mais e a história lá diz que a mulher dele ficava lá ajudando ele, etc e tal. E é isso que fazia dele o Monsanta. Então quando a gente, e aí, de novo, veja como as coisas vão se conectando. Você só consegue ter esse nível de dedicação e entrega se você gosta daquilo que você está fazendo. Não tem como dissociar essas coisas, elas são todas absolutamente interconectadas. Perfeito. E o que você deixa de mensagem para alguém que precisa se desenvolver? Para alguém que precisa aprender a mal que faz? De repente a pessoa está em situação de desemprego, está ali com ansiedade a mil, um pouco depressivo, esse é o público que chega até mim. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que alguém nessa situação... E eu estou comendo aqui. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade, a casa é sua, né? Eu não estou te acompanhando porque eu estou em processo de controlar aquilo que como, você vê como as coisas vão se conectando. nas últimas duas semanas eu perdi alguma coisa perto de 13 quilos e pretendo perder mais uns 4 ou 5 nas próximas três semanas. Por quê? Porque eu tenho um objetivo e um foco. Eu vou para a África andar de moto, eu vou pilotar off-road, eu preciso estar em boa condição física, eu preciso estar leve porque a pilotagem off-road é a pilotagem em pé. De novo, as coisas vão se conectando. Quando você põe um objetivo lá, você se motiva para fazer outra coisa aqui. Enfim, por isso que eu não vou te acompanhar. Tá bom. Mas eu acho que quem está nessa situação hoje precisa entender, em primeiro lugar, que está tudo bem. Está tudo bem. Estar ansioso, ansiosa, estar sem rumo. Todo mundo passa por isso várias vezes na vida. O que a gente não pode é deixar isso tomar conta da gente no sentido de imobilizar, de inviabilizar as nossas ações. É igual o medo. De novo, eu vou usar uma analogia da moto, mas eu às vezes viajo sozinho de moto. Então, eu já fui para o deserto do Atacama sozinho de moto. E aí as pessoas me perguntam, você não tem medo? E se acontece alguma coisa, você cai no meio do caminho, você está sozinho, como é que você vai pedir ajuda? Minha resposta é sempre a mesma. Eu morro de medo. E é por isso que eu consigo ir e voltar. Porque se eu não tivesse medo, eu já tinha morrido no caminho. Como eu tenho medo, eu me preparo. Está tudo bem ter medo. O medo só não pode te imobilizar. O medo tem que servir de combustível para que você estude, avalie, considere possibilidades, planos B, planos C, etc. Então, a primeira coisa é isso. Está tudo bem. A partir da constatação de que está tudo bem, olha para dentro de si. Por que eu estou ansioso ou ansiosa? O que eu fiz até aqui que não foi legal? Situações hipotéticas. Alguém que foi demitido do emprego. Muitas vezes você é demitido do emprego e isso traz uma situação de estresse e ansiedade. Nem por culpa sua. Porque a empresa passou por um processo de reestruturação, porque teve um processo de corte de custos. Só que a gente, quando é mandado embora, muitas vezes, quando perde o emprego, quando é desligado, traz aquela culpa. Ah, eu fiz alguma coisa errada. Não, não necessariamente. Mas em algumas situações, você fez alguma coisa que podia ter feito melhor. reavaliar de maneira muito sincera e honesta com você mesmo e com você mesma, o que você podia ter feito melhor? O que você podia ter feito diferente? Eu brinco às vezes, que a gente devia ter no SUS um vale terapia. Todo mundo na vida devia ter a oportunidade de fazer terapia, análise uma vez na vida. Porque o que é o processo terapêutico, o processo de análise? É você olhar para dentro de você mesmo. Você não tem como mudar determinados aspectos que necessitam de mudança se antes você não entender que eles precisam de mudança. Se antes você não tiver clareza sobre que aspectos são esses. Então, pessoas nessa situação precisam fazer esse exercício, seja com ajuda profissional, seja diante de uma motivação própria, como você falou, eu às vezes vou fazer o meu retiro de silêncio. Puxa, se você acha que isso vai ser legal para você, faça isso. Enfim, precisa olhar para dentro de si mesmo. Porque quando a gente faz isso, a gente faz um movimento de quando emerge novamente, emerge muito mais forte, muito mais capaz de lidar com as circunstâncias à nossa volta. Então, em primeiro lugar, está tudo bem. Em segundo lugar, olhe para dentro de si mesmo. Em terceiro lugar, a partir das constatações que você tiver desse processo introspectivo, crie um plano de ação. Estabeleça metas, estabeleça objetivos e siga essas metas e objetivos. Vá fazendo ajustes ao longo do caminho que, com certeza, você vai chegar ali na frente conquistando aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você quer. De novo, você sabe disso muito melhor do que eu. Você deve ter histórias. Eu imagino a quantidade de histórias maravilhosas que você deve ter para contar de pessoas que estavam num rumo muito ruim mesmo. Pessoas que estavam desacreditadas consigo mesmas e que você entrou no circuito, teu time entrou no circuito e daqui a pouco essa pessoa está feliz, recolocada, com uma perspectiva de vida completamente diferente. Nós, principalmente você, podemos ajudar nisso, mas você não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Exatamente. E te digo que os melhores clientes não são aqueles, os que se recolocam mais rápido, não são aqueles mais preparados tecnicamente. Perfeito. São aqueles que se dão permissão para, de repente, pensar, ponderar, que tem humildade para entender quais pontos precisa lapidar, que está ali numa relação de parceria com a gente. Porque eu trabalho com muitos profissionais que, às vezes, eles querem delegar a carreira. Então, delegou para a empresa, foi demitido e daí ele quer achar um terceiro. Não, eu vou delegar para a Thaís. A Thaís que pega meu currículo, distribua no mercado e eu fico aqui sentado no sofá esperando. Então, esse tipo de cliente, a gente até nem aceita assessorar, né? Perfeito. Mas o cliente que na assessoria tem mais resultado é esse cliente que está aberto, que ele recebe como um presente, que ele se permite também usufruir daquilo que a gente está ensinando. E eu sempre digo que eu trabalho com recolocação, eu vendo recolocação profissional e a gente vai atingir esse objetivo. Mas eu tenho uma missão e um objetivo maior que é realmente ajudar esse profissional a se reinventar. Perfeito. É ajudar esse profissional a ampliar a mentalidade, o mindset dele. E daí, assim, bem de leve, a gente vai trabalhando isso na petarga. E muitas vezes até recuperar a própria autoestima. Exatamente. Você não vai ser contratado e contratada se a tua autoestima não estiver em dia, porque isso transparece na forma como você fala, na forma como você se comunica. Você vai lá conversar com o teu potencial empregador, ele vai olhar para você e falar, pô, essa pessoa está na rua da amargura, não tem vontade dessa pessoa para cá. Então, por isso, essa reconfiguração interna é essencial. Você tem que acreditar no teu potencial, você tem que acreditar naquilo que você é capaz de fazer. E muitas vezes é muito mais fácil falar do que fazer, claro. Não estou dizendo que é uma coisa fácil. Pô, a pessoa perdeu o emprego, perdeu a renda, pô, é um negócio traumático. Mas não tem outro jeito de sair dessa situação a não ser encontrando o caminho para fazer essa reconfiguração para se reposicionar. Exatamente. E às vezes a demissão é um presente. você que não percebeu isso. Muitas vezes. É um presente para você, é um convite. A gente tem uma relação com demissão que é muito ruim. Ah, não, puxa. E isso até falando na nossa posição enquanto líderes, às vezes, que precisamos tomar decisão de desligar pessoas do nosso time. A gente tem muito aquela coisa do latino. O latino é muito emocional, a gente fica triste. Ah, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Como é que ela vai viver? E tal. Thaís, a demissão é uma oportunidade de deixar a pessoa ser feliz de novo. porque uma pessoa que não entrega, uma pessoa que não está conseguindo performar, ela não está feliz porque ela tem consciência de que ela não entrega, ela tem consciência de que ela não performa e ela não consegue encontrar o caminho para fazê-lo. Quando você dá a essa pessoa a oportunidade de usar o que de melhor ela tem em outro lugar, é um presente. É um presente. É um presente. Perfeito, perfeito. Nossa, eu estou olhando aqui, a gente já está chegando nos momentos finais do nosso... Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, eu queria que você trouxesse palavras finais. O que você conclui sobre o nosso bate-papo de hoje? O que você deixa de mensagem? O que você traz de mais importante para o profissional que está pensando até no seu futuro? Legal. Eu acho, Thaís, eu costumo dizer o seguinte, mesmo nas minhas palestras eu só falo daquilo que eu vivi. Com todo o respeito aos palestrantes e profissionais que muitas vezes vivem daquilo que lêem e estudam e isso é super válido. Não tem nenhum problema com isso. Mas eu, embora tenha estudado muito na vida, tenho por premissa, sempre que eu tenho a oportunidade de falar como a gente está falando aqui, basear aquilo que eu falo naquilo que eu vivi. E o que eu falo para o Luca sempre. O Luca hoje com 20 anos está um pouquinho mais maduro, a adolescência já passou. Mas lá na adolescência que era mais difícil, eu dizia, cara, a única coisa que eu tenho mais que você é a idade. Eu não sou mais inteligente que você, eu não sou melhor que você. A única coisa que eu tenho mais é a idade. Como eu tenho mais idade, eu vivi mais. Como eu vivi mais, eu tropecei mais, eu caí mais. Então, quando eu falo com você, eu estou falando das coisas que eu vivi. Você usa o que for bom para você, o que não for bom você deixa de lado e tal. Então, é mais ou menos isso. Baseado nisso que eu vivi, e aí é legal porque eu tive uma carreira, estou tendo uma carreira, que tem muitas facetas. empregado tradicional, que foi o que a minha geração foi criada para ser, empreender. Eu não ouvi essa palavra até entrar no Sebrae aos 20 anos. É verdade. Não existia. Então, eu tive esse estágio da carreira, eu tive o estágio de carreira em que nada deu certo, que eu fui para o fundo do poço, eu tive burnout porque nada dava certo, tive que ir lá para o Nepal me reinventar. Eu tive o estágio de carreira em que eu desejei fazer uma coisa que era ser palestrante. E aí, toma cuidado com o que você deseja que pode acontecer. Eu virei palestrante com 120 palestras feitas por ano e resolvi que não era mais aquilo. então, voltei agora para uma carreira de empreendedor de uma maneira mais criadora de valor, é uma empresa grande que está crescendo, etc. Eu acho que a essência dessa história toda é, em primeiro lugar, saber, ter muita clareza sobre aonde você quer chegar e por que você quer chegar. Eu nunca tinha me feito essas perguntas até os 40 anos lá no Nepal. Uma constatação que veio para mim lá, Thais, foi a seguinte, eu, dos meus 20 aos meus 40 anos, eu segui um script que não era o meu, porque eu nunca parei para me perguntar o que eu queria de verdade. Mas como não era seu, era de quem? Simples, era do meu pai e da minha mãe, por aspectos diversos. Meu pai teve um primeiro casamento, ele acabou se separando da primeira mulher, acabou se afastando dos filhos muito novos e isso trouxe uma série de consequências. Minha mãe teve uma história parecida, casou com 16 anos, foi mãe aos 17, aos 20 ela literalmente fugiu de casa porque o marido, diz a história, que era um caminhoneiro muito mais velho, minha mãe era uma mulher muito bonita, então ele tinha muito ciúme, ele trancava, minha mãe morava no interior de São Paulo, ela ficava tipo meio que em cárcere privado com o filho. Então ela, num dado momento, fugiu literalmente de casa e aí também isso trouxe uma série de consequências com o filho, etc. Aí meu pai e minha mãe se juntam, se casam, tem uma filha, Adriana, minha irmã, que teria 54 anos hoje se fosse viva, porque ela morreu aos 3 meses de idade sem nunca sair do hospital. Então uma vida de tragédia. E aí vim eu, o Redentor. É muita terapia pra chegar nessa conclusão, Tá contando aqui, parece facinho, mas não é assim. Terapia, constelação sistêmica. Mas é, e aí vim eu, o Redentor, eu assumi esse papel pra mim, trazer felicidade a eles e fazer com que eles pudessem se sentir felizes depois de tanta tragédia na vida. E o sonho deles era que eu fosse o profissional perfeito, que eu tivesse uma boa carreira, etc. Eu seguia esse script. E que bom que eu segui, porque ele trouxe aonde eu cheguei. mas chega um ponto na vida em que você não consegue mais seguir o script dos outros. Então assim, lá no Nepal é que eu tive essas constatações, agora eu vou seguir aquilo que eu quero de verdade e voltei com alguma clareza daquilo que eu queria fazer, onde eu queria chegar. E quando eu falo o que eu queria fazer, onde eu queria chegar, você não precisa ter um plano detalhado, eu quero ganhar no centavo, eu quero... Não, não. É mais amplo. Lá na frente, como é que você olha para a tua vida lá na frente? Ah, eu quando tiver 50 anos, eu quero ter essa situação. Eu quando tiver 60, quero ter essa situação, quero ter a oportunidade de vivenciar essas coisas. Ah, isso, é isso. Uma vez que você tem essa clareza, começa a construir o plano até lá. O melhor exemplo que eu tenho é o que eu contei há pouco aí, que foi do meu obituário. Quem topar fazer, é meio macabro, né? Pô, pensar na morte e tal, mas a morte também, isso é outra coisa que é muito... Sim, é a nossa única certeza. Exatamente. E até, se você for pensar filosoficamente, a morte é o que nos move. Imagina como seria uma vida sem a perspectiva da morte. Você não teria senso de urgência. O ser humano sem senso de urgência não faz nada. A gente só corre atrás das coisas para a gente saber que daqui a pouco esse negócio vai acabar. Então, esse exercício de pensar o que eu quero, aonde eu quero chegar de maneira ampla, te dar a possibilidade de construir o caminho para chegar até lá. Eu acho que essa talvez seja a grande essência desses meus 30 anos de carreira, de tudo que eu aprendi ao longo do tempo. E aí, desenvolver interesses amplos. Como eu disse, no meu caso, eu viajo muito, eu ando de moto, eu tenho a música como hobby, eu aprendo muito com meus filhos. Eu fiz um TEDx há algum tempo atrás, há alguns meses atrás, que acabou de subir na plataforma do TED, cujo título do TED foi aprenda a aprender com as crianças. Minha maior fonte de aprendizagem são meus filhos. Quando eu vejo Mariana brincando, aquilo me traz ensinamento. Por quê? Porque Mariana não tem os filtros que nós temos, ela brinca como se não houvesse amanhã, ela não está preocupada com aceitação social, com o que pode, com o que não pode. Ela experimenta o mundo e nós, humanos, desaprendemos a capacidade de experimentar o mundo, porque a gente começa a ter filtro para tudo. Então, as oportunidades de aprendizado estão à nossa volta. Mas eu não tenho dinheiro para viajar duas vezes por ano para o exterior. Eu também não tinha um tempo. E quando eu não tinha, eu usava um negócio chamado internet, que a gente tem hoje, que te permite viajar virtualmente para onde você quiser. E hoje ainda com realidade virtual, você visita os lugares como se lá estivesse. Então, acabar com as desculpas. Ah, eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro. Você consegue fazer de outro jeito. Ah, mas eu sou de família pobre. Pô, eu cresci numa casa de 38 metros quadrados de cimento de chão batido e sem telhado. Só tinha laje na casa em Jacarezinho, no interior do estado e cheguei aonde estou. Então, tudo na vida é uma circunstância. A gente escolhe como lidar com essa circunstância. Nascer numa situação difícil econômica, a circunstância não é destino. Não ter as habilidades que eu gostaria de ter hoje é uma circunstância, não é destino. À medida em que eu adquiro essa consciência, eu vou fazendo escolhas que me permitem mudar essas circunstâncias. Sobretudo, se eu tiver que resumir, assuma o protagonismo da sua vida. Perfeito. Puxe isso para você, coloque isso na sua mão, isso aqui é responsabilidade minha. A partir daí, tudo começa a mudar. Perfeito, adorei. Nossa, vai ter que ter uma parte 2, né? Vamos fazer a qualquer momento. Vamos aí elencar outro tema. É sempre um prazer conversar com você. É muito fácil. Nossa, ele entrega o podcast sozinho. É sempre muito bom estar aqui. Ai, que bom. Espero que você, que veio com a gente até esse momento, tenha gostado. Esse podcast, esse episódio é patrocinado pela Tetaga, Carreira e Recolocação, e o meu curso, Você de Emprego Novo. e muita gratidão. Nossa, amei. Eu vou reassistir esse episódio com lápis, papel na mão. Legal, que bacana. Tem muito conteúdo, nossa, muita história. Realmente, você trouxe elementos essenciais para qualquer pessoa que está procurando desenvolvimento pessoal e profissional. Gratidão, Alana. Que bom, que bom. Eu fico feliz de saber disso. Tomara que o pessoal goste. Vão amar. E vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.